São vários os nomes e lugares que contam a história da Escola EB2 e 3 de Caldas das Taipas. Uma história que, a 28 de setembro de 2022, completou 50 anos. Escola Preparatória Raul Brandão foi o seu primeiro nome. Apareceu inscrito numa portaria de 28 de setembro de 1972, assinada pelo então Ministro da Educação Nacional, José Veiga Simão. O novo estabelecimento garantiu um quadro de professores independente, mal começou a funcionar, num anexo da Escola Preparatória João de Meira, em Guimarães. E mudou-se para as Taipas no início do segundo período do ano letivo de 1972-73, fixando-se em pré-fabricados junto ao cemitério. A escola conheceu pela primeira vez o sítio que hoje a acolhe em 1982 e completou a mudança em 1983-84. A 24 de junho de 2019 foi inaugurada a nova escola. Com mais de 700 estudantes entre o quinto e o nono ano, a escola excede o agrupamento de escolas das Taipas desde 2001. A escola serve um universo de 1.400 alunos das freguesias de Caldelas, São Martinho de Santo e Longos, bem como a União de Freguesias de Sã de Vila Nova e Sã de São Clemente e a União de Freguesias de Sã de São Lourenço e Balazar. Das dezenas de professores que lá deram aulas e dos milhares de alunos que lá estudaram, emergeram não só competências para ciclos de ensino mais acima, mas também projetos extracurriculares cuja marca se perpetua. Entre os professores a quem cobre guiaram as sucessivas turmas, três foram incumbidos de dirigir a escola. João Logueira foi o primeiro, Mário Rodrigues sucedeu-lhe, liderando a EB2 e 3 de 1994 a 2019, e João Montes é o atual homem do lema. Mário Rodrigues 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 Mário Rodrigues